Um dos tênis mais leves que eu já testei na vida e que já passaram aqui no canal. Com vocês, todos os detalhes do Skechers Go Run Razor 3 Elite. Um dos tênis mais leves que eu já testei na vida e que já passaram aqui no canal. Um dos tênis mais leves que eu já testei na vida e que já passou por review aqui no nosso canal. É um negócio absurdo e eu vou te provar como ele é leve já já aqui no nosso review. Esse é o Skechers Go Run Razor 3 Elite. Você lembra do Skechers Razor 3? Pois é, lá em 2020 foi eleito aqui pelo nosso canal e outros vários canais como o melhor tênis do ano na ocasião. Pois é, essa é a nova versão dele com um detalhe mais leve, mais responsivo e com placa de carbono. Vamos saber mais detalhes sobre esse cara a partir de agora. Então vai daí que eu já volto. Vamos lá então. Primeira coisa, olha esse tênis. Parte de fora, parte de dentro. Sem muito detalhe, né? Somente aqui, ó. Razor Elite. O símbolo da Skechers. E mais nada. Costura somente aqui, ó. Pra poder fechar o cabedal do tênis. Cabedal esse, que é translúcido. Transparente. Você consegue ver meu dedo aqui dentro, ó? Consegue ver? Pois é. Essa coloração aqui, diferentona. Muito bonito, tá? Eu achei o tênis bem bonito. O cabedal dele é feito em Mono Mesh em Nylon, transparente. Muito respirável. Mas também tem um pouco de composição aqui de TPU. Porque é um tênis de velocidade. É um tênis que preza aí pela velocidade. Muito leve. Então ele tem um pouco de estrutura com o TPU, que é nas tramas de nylon do cabedal, tá? Continuando no cabedal, ó. Ele tem aqui esse reforço nos passadores. E não tem o último furo. Eu não consegui amarrar porque ele não tem o último furo que eu gosto muito de usar, tá? Como é um tênis de performance, característica dele é... Olha essa língua. Muito fininha. Quase da grossura de uma unha. E aqui ele vem o símbolo da Skechers. E aqui o nome Razor Elite. E também, como é um tênis de performance, como característica dos outros modelos da Skechers da mesma linha, ele tem contraforte? Não. Não tem contraforte. É tirado tudo o que é possível do tênis pra ele ficar extremamente leve. Ele tem só esse acolchoado aqui, ó, de espuma. Por dentro e por fora. O colar dele é um colar até que não machuca. Ele é bem acolchoado. Você pode ver aqui que tem sobreposição de tecido, ó. Essa parte azul que é um tecido que é colado na parte de fora que é esse nylon e com o TPU, ó. Toda a parte azul é uma parte que é colocada a mais pra te dar mais conforto. Não usei esse tênis sem meia, mas acho que dá pra usar sim, tá? Ele é muito confortável. Vamos então pra o que interessa. Como é um tênis da Skechers, você já sabe que o composto de entressola é o Hyperburst. É o composto de entressola mais leve do mercado, por isso esse tênis é um dos mais leves. É o mais leve que eu já testei até hoje. E o Hyperburst é muito engraçado, porque a gente já teve uma reunião com o pessoal da Skechers. Eles explicaram pra gente que é como se fosse, imagina o tamanho de um sabonete ou um pouco menos. É com ar comprimido e ele expande. E aí sim é feito o composto de entressola, que é absurdamente leve e responsivo. Olha como é que esse tênis é flexível também. E tem placa de carbono. Por que eu fiz a flexibilidade aqui? Porque a placa está aqui no médio pé. Diferente dos outros modelos da marca, a placa está apenas aqui, no médio pé. Antipé e médio pé, tá? Ele não está por todo o calçado. E o solado, já padrão dos tênis de performance da Skechers. Borracha injetada por toda a extensão do calçado, com a parceria da Goodyear. Sim, aquela marca de pneus, já famosa. E está sempre disponível nos tênis de performance da Skechers. E ele tem essas ranhuras, ele não escorrega. Eu corri com ele na chuva, não escorrega mesmo, tá? Ainda tem a tecnologia M-Strike, pra te dar ainda mais conforto a cada passada. É uma passada segura, mesmo sendo um tênis de performance. Você não vê que ele gira pra um lado, gira pro outro. Realmente, muito bem feito o Razor 3 Elite. Agora, meus amigos, preparem-se para ficar de boca aberta. É um tênis com o tipo de pisada neutra. Ele tem 4mm de drop. Atenção para o peso desse tênis. Esse aqui, todos os meus Skechers são tamanho 40, tá? Olha só, na balança, tamanho 40 masculino. 152 gramas. Tem noção? Pra efeito de comparação, eu peguei a minha medalha da Maratona do Rio 2020 e coloquei na balança pra vocês poderem ver o peso dela. Tem noção que a medalha da Maratona do Rio 2020 é mais pesada que o Razor 3 Elite? Bizarro, né? O meu celular é mais pesado que esse tênis. Muita coisa. Muito, 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 muito. Bizarro, né? Extremamente leve. Tá aí, então, todos os detalhes do Skechers Go Run Razor 3 Elite. Viram só? Eu não tô falando mentira. Vocês viram como ele realmente é muito leve. Quando eu tirei ele da caixa, eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. Não é possível. O meu celular é mais pesado que ele, pra vocês terem ideia. Muito mais pesado, aliás. Mas, vamos lá. Pra começo de conversa, pra quem é esse tênis aqui? É pra todo tipo de corredor? Não. É um tênis pra treinos de velocidade, pra provas, pra treinos de tiro. Você consegue fazer provas curtas, provas médias e provas longas com seus melhores tempos. Mas, por que que ele não é um tênis, então, pra todo tipo de corredor, se você quer fazer seus melhores tempos? Porque é um tênis, como é pra performance, ele é extremamente leve. Ele não é tão estruturado assim. Apesar do cabedal dele ter TPU, junto aí com as tramas de nylon, ele não é um tênis muito estruturado. Por exemplo, ele não tem o contraforte. Então, o corredor que não tá acostumado com esse tipo de tênis, vai sentir dificuldade e não vai ter a segurança, a estrutura que os tênis de rodagem, pra quem tá com sobrepeso, pra quem tá começando a correr, geralmente tem. E esse tênis aqui, não tem. Então, por isso, ele não é recomendado para todos os tipos de corredores. E sim, pra quem tá acostumado a correr, quem busca algo a mais, quem já tem aí uma rodagem maior, né? Uma bagagem maior de corrida e que sabe correr com tênis de performance. Se você ainda é iniciante, tá começando agora a correr, calma que a sua vez ainda vai chegar. E aí você, com certeza, vai poder usar esse tênis aqui um pouquinho mais à frente. Agora, se você busca mais conforto, mais estrutura, pra seus tênis de rodagem, pra quem tá começando a correr agora, a própria Skechers tem outros modelos da linha. Porque o Razor 3, lá atrás, ele gerou vários tênis da mesma linha. Inclusive, tem review aqui no nosso canal. Já mostrei o Skechers Razor+, que ele é mais estruturado, ele é confortável. Dá pra fazer aí meia maratona com ele, fácil, treinos de rodagem. E tem também o Skechers Razor Axis, que inclusive eu corri a maratona do Rio com ele. É um tênis espetacular pra rodagem, você consegue correr aí maratona com toda certeza. Também é um tênis mais estruturado, mais seguro pra quem quer algo a mais, certo? Então, ó, mostrei dois tênis diferentes do que a gente tá mostrando aqui no review, pra você que ainda não está correndo com os tênis pra performance, certo? Skechers Razor Axis e Razor+. Vamos voltar, então, pro nosso, pra nossa estrela, que é o Razor 3 Elite. Como que é o desempenho dele? Meus amigos, se você já teve o Razor 3, sabe do que eu tô falando. Você calça ele e começa a correr. Ainda em aquecimento, eu olhei pro relógio e falei assim, cara, eu tô 20 segundos abaixo do que eu tinha que estar agora. É um tênis muito nervosinho. A todo momento que você começa a acelerar, ele olha pra você e fala assim, bora, acelera mais, bora, acelera mais. Você pode dar cada vez mais com esse tênis no pé. É um negócio absurdo. É um tênis, realmente, que ele te bota à prova a todo momento. Tá, você falou que ele é rápido, que ele é responsivo, mas e a placa de carbono? Até agora você não falou. Pois é, bem, a placa de carbono, ela é colocada aqui, ó, nesse ponto do calçado. Não por todo o calçado. É uma placa diferente dos outros modelos da marca e você só vai conseguir sentir o pleno funcionamento dela com uma boa mecânica de corrida e apenas na hora de fazer o toe-off. Então na hora de você começar a sua mecânica de corrida, você não vai sentir o funcionamento da placa, só vai sentir na fase final. E aí é um algo a mais. A placa, ela vai te dar um algo a mais, um empurrãozinho final na hora de você continuar a cada passada. Eu, sinceramente, fiquei um pouco frustrado quando eu vi que a placa era nesse formato. Mas é a proposta do calçado e não tira o brilho do que a Skechers conseguiu fazer com ele, que é o tênis mais leve que eu já testei aqui no nosso canal. O Fila KR5, por exemplo, é mais pesado que ele. Por quê? Porque os meus tênis da Skechers são 40 e o Fila KR5 é 41. Por isso ele é mais pesado do que esse rapazinho aqui. E é um tênis que, ó, vocês viram, né? É realmente muito leve. É absurdo. Aliás, muita gente falou comigo lá atrás do Razor 3 que não queria comprar ele porque achou feio. O que vocês acharam dessa coloração aqui? Ela é única, tanto masculino quanto feminino. E comprando por esse link que está aparecendo aqui na descrição, você ajuda o nosso canal a continuar fazendo review de calçados e todos os produtos do Mundo Running trazendo para vocês esse review bacana aqui do jeito que vocês gostam. E você? Já teve o Razor 3? O que você achou do Razor 3 Elite? Compraria? Coloca nos comentários aí. Vamos bater um papo sobre isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Compartilhe com um amigo, um amigo que está buscando uma reposição para o Razor 3, aquele lá de 2020. Está buscando um tênis para velocidade, diferente para treinos, para provas curtas, provas médias. Agora, começando o ano, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, nos grupos das assessorias esportivas. Quem sabe pode ser a solução para o seu amigo ou a sua amiga que está buscando ou para você, que é algo nesse sentido. Dá aquela mão na hora para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, para vocês poderem conhecer todos os produtos disponíveis no mercado. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo importante. Acompanha também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa é uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa é uma quilometragem, tudo junto. Comprou esse tênis, está usando nos seus treinos, nos suas provas, comprou a partir do nosso review, faz uma postagem, marca a gente lá no Instagram, para a gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos. E até o próximo vídeo! Valeu!